Qual que vai ser a sua dica imperdível Você já falou de ler a revista Mas uma outra dica imperdível Para os nossos ouvintes O que eles podem ver, fazer Qualquer coisa Fugindo também Um pouco de tudo que eu já falei até agora As pessoas precisam ir No mosteiro Zen da Vargem Porque é uma história muito interessante Um abraço Que é o monge responsável Inclusive, eles procuraram um Buda gigante Lá recentemente Um dos maiores do mundo Os espíritos são os maiores Budas do mundo Então, o nosso mosteiro Por isso que eu estou falando que as pessoas precisam visitar Que a história é muito interessante O nosso mosteiro Ele é referência na América Latina Em um mosteiro Zen O Daiji, o monge Que é o responsável lá Ele foi estudar no Japão É como se o nosso mosteiro fosse uma espécie de filial De um museu De um mosteiro Super importante lá no Japão Então, e foge um pouco Da nossa história Cristã, digamos assim Porque quando a gente fala de história De colonização Nós falamos muito Da igreja católica E posteriormente dos protestantes Que vão vir com os imigrantes Mas nós temos aqui É um mosteiro que tem décadas ali Ele é integrado com a comunidade Do local ali É muito interessante Eu acho que além de boas fotos Tem uma história muito boa ali Que as pessoas podem aproveitar Ah, que legal Ana, obrigado Quer dizer, as pessoas tiram muitas fotos lá De fato, né? Porque é muito bonito Mas eu sei que você também Eu nunca Eu só passeei Mas eu sei que você também pode ir Ficar lá Tipo um dia Outra coisa Participar Aprender como que é a vida lá Né? É O mosteiro Ele tem alguns programas Né? A visitação É aberta aos domingos Agora eu não sei como é que está Por conta da pandemia Mas ela é aberta São os domingos Ligando pra lá Facilmente você consegue tirar essa dúvida É Se está aberto Se está funcionando E aí Tem um monitor Que passeia com você Você pode fazer a prática Do Zazen Né? Que é a prática de meditação Zen O budismo Ele tem várias linhas Então o nosso mosteiro É o budismo Zen É E aí tem os programas Que são O Tem programa Com as escolas De visitação Pra adolescente Pra criança Eles tinham um programa Muito interessante Com a polícia militar Do estado Se eu não me engano O nome acho que era Compas O nome do E o da escola De Zen A gente pensa uma coisa Mas é completamente Diferente Então não vou dar spoiler Vá lá Visite Converse com os monitores Converse com os monges Quem tiver oportunidade Participe Do retiro É uma coisa Que vale muito a pena Muito a pena mesmo Ficou bem legal Essa foi uma ótima dica Obrigado E que inclusive O mosteiro Ele faz parte Da rota da sabedoria Que é uma rota Ecumênica Em Imbiraçu E aí tem algumas igrejas Igreja católica O mosteiro Também Igreja protestante Que são selecionadas Nesse percurso Que é chamada De rota da sabedoria Que também é bem interessante Quem se interessar E dar uma vulgada É Dessa rota Eu não sabia Agora eu posso voltar lá É Eu gostei É cultura É cultura É história É patrimônio É patrimônio